E aí Lu, tá indo aonde? Tô indo pra São Paulo Fazer o que? A cidade de São Paulo Adquiriram um instrumento Cinco cordas Para o show do Xamana Dia 22, 23 Para todos, né? Para a vida É, pra vida Tá animado? Tô animado, tô Tá ansioso Tá ansioso Opa, muito obrigado Legal, hein? Entendi O outro é mais antigo e menor E esse aqui, e como ele tá fora Do país, eu acho que vai se adaptar lá Ele tá se adaptando em Portugal Ah, legal E pra não carregar Ele colocou a venda, né? Tá novinho Bom, conservado tá, viu? Você viu meu óculos, Fê? Esqueci no carro É, Fê Eu deixei no carro A iluminação aqui não tá muito boa Mas, Fê, tá novinho Tá novinho, novinho Ai, Fê, você vai ter que colocar A bateria pra mim Daqui Essa aqui já tá Já tá no estilo Já tá aberta aqui Mas é bom que essa aí eu vou usar Firmou É, Fê, você vai ter que colocar aqui Vira mais pra cá, Lu É isso Vira mais pra cá Show do Xamã, agora eu tenho essa dupla aqui Pra fazer o show, né, meu Eu tenho aqui O meu Music Maker Que é O baixo, pessoal, não sei se vocês já perceberam Mas esse baixo aqui é o baixo que eu toco Naquele programa do Musicals O programa do Gastão Que a gente foi a primeira vez com o Xamã Lá fazer as 3, 4 músicas Que a gente tocou, For Tomorrow, Time Will Come Né, então Esse baixo aqui é o baixo que eu tava usando Naquele dia, é que a gente Pintou, né, deixou ele com visual Diferente E aí Se inscreva. Se inscreva. O Kiki, né Fê? Kiki Ferreira. Kiki Ferreira que cuidou muito bem desse baixo e agora eu estou pegando ele para ser o baixão. Fala aí um pouquinho dele para a gente, Lu. É um Music Man, como os que eu tocava antigamente, só que esse tem... Isso, deixa ele assim que dá para a gente ver. Uma diferença que são os dois captadores, né? É o HH esse, então ele tem dois captadores. Então ele é mais metal ainda. E o visual dele, né meu, não podia ser mais legal. Olha o Black. Para tocar um metal do que um visual desse aqui, né? Agora eu preciso botar as cordas 0,50 nele, né? Vou colocar o meu cordoamento Elixir 0,50. E aí vai estar pronto para o metal. 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 E aí vai estar pronto para o metal.